Gente, deixa eu dar uma história aqui agora, pra vocês ficarem sabendo que agora a Lagoa do Pitangui paga pra entrar, né? Olha que coisa maravilhosa, paga 20 reais. Vou colocar aí a foto pra vocês entenderem melhor. Essa parte aqui da Lagoa, né? Toda privada. Aí tá aqui todo mundo chegando na Lagoa e quando chega descobre que tem que pagar. Eita! Só pra vocês entenderem. Praticamente, o pessoal aqui, ó, do restaurante, tá proibindo todo mundo de entrar, dizendo que isso aqui é uma área privada, ó. E, ó, aqui. Tá proibindo todo mundo de entrar. Só entra se pagar o ingresso numa Lagoa que é um espaço público. Não tem o menor cabimento. Isso tem Lagoa de Arituba, que tem vários restaurantes também. E ninguém priva, ninguém ia entrar, né? Mas aqui em Pitangui, ó, uma vergonha, viu, pra Prefeitura de Tremóis? Alô, Prefeitura de Tremóis? Que vergonha, hein? Vocês venderam a Lagoa por quanto? Pra deixar o negócio desse acontecer. Porque não tem o menor cabimento, minha gente. Tem que cobrar a entrada na Lagoa. Não tem, não tem. Tipo, se você quiser entrar na Lagoa, você tem que pagar agora 20 reais.